Eu vou tentar ser breve, porque muita gente já falou aqui, né, a importância da pessoa aqui em Mãe Cleusa, saudadeza, hoje é um dia especial, como o Cid acabou de falar, antes tarde do que nunca, né, esse título de cidadã a você, Mãe Cleusa, e assim, eu vou falar um pouquinho de mim, falar um pouquinho da rádio, a rádio da Pivari foi uma luta para colocar no ar, e Cleusa teve um papel muito importante, porque ela não se cansou quando o Ministério das Comunicações dificultava ali, e eu me lembro que teve uma reunião e alguns colegas de lá, Betinho, Alisson também fez parte disso, o Wilson na época, e eu morava na zona rural, né, e eu tinha o sonho de ser comunicador, e assim, por eu ter uma deficiência, assim, muitos não davam o real comigo, né, e essa oportunidade que ela deu para mim no rádio, é, transformou minha vida, né, foi um momento de superação, onde trabalhei 8 anos na rádio, deixei meu legado, depois continuei com o blog, e eu costumo dizer que o sucesso do blog, eu dei ele exclusivamente, claro, a uma pessoa que me deu a oportunidade lá atrás, e que me deu a oportunidade para ver se aquele carinha lá na zona rural sabia realmente fazer um programa de rádio, e a gente, era muito alano, meu amigo, acordava às 5 horas da manhã, chegava na rádio, o programa começava às 9h30, terminava a mergueia, depois, eu me lembro que eu comecei à tarde, né, minhas primas traziam, dormia em Nova Cruz, para retornar para a zona rural, e era aquela luta. E Cleusa era persistente, e eu me lembro o que ela disse, ela disse em uma das reuniões, vocês têm que lutar pelos sonhos de vocês e tocar a rádio em frente, porque um dia eu vou embora daqui, um dia eu vou morrer, mas a rádio tem que continuar, ela dava incentivo para a gente, era isso que ela dizia. Às vezes puxava minha orelha também, né, chegava lá, eu chegava e o Cleusa estava faltando um cabo aqui, não precisa reclamar, trabalhe, depois reclame, e ela dizia isso para mim, né, e ela dizia, trabalhe, depois reclame, né, eu sou um pouco exigente, mas aí eu impedia, eu impedia que...